Canta uma das melhores intérpretes de 1971, Clara Nunes, É Baiana! Ana, é baiana, baianinha, é baiana, é baiana, baiana boa. Ela gosta do samba, gosta da roda, e diz que é bamba, baiana boa. Ela gosta do samba, gosta da roda, e diz que é bamba. E ela toca a viola que ela quer samba, ela gosta do samba, ela quer rebolar. É baiana, é baiana, é baiana, é baiana, baiana, é baiana. É, baiana, baiana boa Gostar do samba, gostar da roda Diz que é pambá Baiana boa, baiana Gostar do samba, gostar da roda Diz que é pambá Ela toca viola, que ela quer sambar Ela gosta de sambar, ela quer rebolar Toca viola, que ela quer sambar Ela gosta de sambar, ela quer rebolar É, Baiana, é, Baiana, é, Baiana, Baianinha, é, Baiana, é, Baiana, Baiana boa, gosta do samba, gosta da roça e diz que é bamba. Baiana boa, gosta do samba, gosta da roça e diz que é bamba, ela toca a viola que ela quer samba, ela gosta do samba, ela quer rebolar, toca a viola que ela quer samba, ela gosta do samba, ela quer rebolar, é, Baiana, é, Baiana, é, Baiana boa, e, Baiana boa, gosta do samba, ela quer rebolar, toca a viola que ela quer rebolar, toca a viola que ela quer rebolar, é, Baiana, é, Baiana, é, Baiana, Baianinha, é, Baiana, Ê, 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 Ê... Ê, 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 Ê...